Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com barra meu ingresso. Garanta sua vaga para essa experiência incrível. Estou aqui com o presidente da associação comercial de Itapes, Mauro Dietrich. Mauro, nós estamos já se aproximando do final de ano e sempre é um período que cria expectativas. E cria expectativas para o comerciante, para o empregador de aumentar as vendas, enfim, vem Natal, vem o fim de ano. Como também para aquela parcela da população que está desempregada e que está na expectativa que com o aquecimento da economia gere empregos pelo menos temporários. Qual é a expectativa que você vê em Itapes, do comércio de Itapes nesse final de ano? Vai gerar emprego? Como é que vai estar as vendas? Bom dia João, bom dia aos telespectadores. A situação, essa época do ano, quando a gente sai de outubro para novembro, já é a época em que os nossos negócios, as nossas empresas começam a desenhar o modelo e procurar as alternativas para o final do ano. Todo ano aqui em Itapes existe um incremento na geração de empregos por conta disso. Bem ou mal, mais intenso, de forma menos intensa, o verão é mais movimentado aqui para a nossa cidade em relação ao inverno. E cabe a gente nessa época já começar a arrumar as nossas lojas, contratar as pessoas que a gente acha que serão necessárias para esse aumento de movimento e começar a organizar o negócio em si. Claro que a gente está fazendo a conta da seguinte forma esse ano, João. Se a gente conseguir, vamos dizer, atingir o mesmo patamar do ano passado, a gente tem que se considerar satisfeito. Foi um ano muito difícil por diversos fatores que todos nós conhecemos e que não vem ao caso aqui. Mas assim, eu como presidente da associação comercial, eu tenho uma palavra de incentivo, de acreditar, de buscar realmente dentro dos nossos negócios as melhores oportunidades. Se a gente se dedicar, fazer um bom trabalho, contratar as pessoas certas e trabalhar, a gente vence essa crise, a gente sempre venceu. Entendeu? Basta é acreditar e ter um pensamento positivo, cuidar da questão turística da cidade, para que essas pessoas que venham sejam bem recebidas, bem acolhidas, para que possam voltar em outras oportunidades e que a gente possa fazer bons negócios. Bom, para nós concluirmos então e fecharmos essa entrevista, geração de emprego, vai ter emprego e o comerciante está se preparando para o final do ano, essa é a avaliação que se tem? Exatamente. Infelizmente, né João, a gente tem que ser realista, a gente não vai ter aquela geração de emprego suficiente para atender a todos os nossos desempregados, vamos dizer assim, é uma pena, é uma pena, porque... Mas, com certeza, tem um incremento. Todas as lojas, estabelecimentos, eles colocam lá, eles aumentam entre 15% e 20% o quadro de funcionários nessa época. Entregar currículo aonde? Como é que faz? Essa pessoa que está desempregada e está vendo a nossa entrevista aqui, qual é o procedimento? Principalmente aqueles que já têm experiência no comércio, né? Importante a pergunta, João, assim, o currículo tem que ser bem feito. Não adianta você largar um papel dizendo onde você mora com o seu retrato e aquela coisa lá e o telefone. Isso não é currículo. Você tem que se mostrar, você tem que dizer, olha, eu tenho aptidão para fazer isso, eu sou o pau para toda obra, eu sou capaz de fazer isso, nunca tive uma oportunidade. Coloca, resume e entrega isso em pontos específicos. Se você acha que gosta de trabalhar em supermercado, distribui no supermercado. Mas é importante também que você deixe na associação comercial. Porque vários dos nossos associados, às vezes, procuram pessoas com perfil e a Giane e a Amanda têm esses currículos lá. E é feita uma avaliação e aquele currículo melhor montado, que diz mais, daqui a pouco ele diz justamente o que o empresário quer ouvir e acaba a contratação acontecendo, às vezes, por causa de um currículo bem montado e bem feito. Isso interfere. Tem que se procurar fazer um currículo bem feito. Tchau, tchau.